Chegou aquela hora que o pessoal adora, que são os anúncios das vagas de emprego disponíveis aqui no posto de atendimento ao trabalhador de Assis. Hoje, nesta quinta-feira, são 25 oportunidades que tem aqui disponíveis para você vir e encontrar uma vaga que você deseja ir para se colocar no mercado de trabalho novamente. Estou aqui ao lado da Marcela Mesquita, ela que é diretora aqui do PATH e vai explicar para a gente. Marcela, muito bom dia. Quais são as vagas de hoje? Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos da Hora da Notícia. É isso mesmo, Matheus. Hoje a gente oferece 25 vagas de emprego. As vagas são mecânico, auxiliar de mecânico, motorista entregador, marceneiro, assistente de departamento pessoal, atendente de loja, vendedor externo, consultor comercial, empregada doméstica, secretária de clínica veterinária, velador, gerente de marketing, auxiliar de saúde bucal, auxiliar técnico de informática, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e coordenador de turno de restaurante, que é uma pizzaria nova que abriu aqui na cidade de Assis. Legal. Uma franquia, né? Essa de coordenador de turno, de uma franquia aqui do município, que é muito importante as empresas também que chegam aqui e já vão procurando um posto de atendimento ao trabalhador para estar encontrando profissionais para encaixar aí nos locais, né, Martela? É isso mesmo, Matheus. Sempre está aparecendo vaga, né? Várias franquias estão procurando, oferecendo vagas de emprego. Também estamos com vagas PCD, para pessoas com deficiência. E os interessados, né, devem estar comparecendo aqui no PAT, agendando o seu horário pessoalmente ou através do telefone, que é 33225988. Como está a procura, Marcela? A procura está grande, Matheus. Essa semana já preenchemos várias vagas, né? E quem estiver desempregado, querendo entrar no mercado de trabalho, procurando uma vaga de emprego, pode estar nos procurando aqui, que é na Armando Salles de Oliveira, número 1170. Está funcionando com o agendamento aí? Isso, através do agendamento. Lembrando também que o seguro-desemprego a gente atende com o horário agendado, pessoalmente aqui no PAT ou através do telefone 33225988.